Recentemente a equipe da Metrópole News esteve aqui na Avenida Ayrton Senna e viemos conferir de perto a preparação da feira local. E a gente está aqui hoje com a Andréia, que é uma das feirantes. E Andréia, conta pra gente qual a importância que está sendo dessa feira e como está todo esse andamento. Irmã, está ajudando a população daqui, que não tinha onde vender, agora já tem este lugarzinho, este espaço, que o seu Barreto ajudou a gente. E sinto todo mundo convidado aqui do Metrópole ao redor para conhecer a nossa feirinha, que está bem animada. Aqui tem plástico, tem bazar, tem crochê, tem tudo. Tem a nossa verdura, nosso amigo do frango. Viu? Sinta todo mundo convidado. Vamos aproveitar essa deixa da dona Andréia e vamos acompanhar e conferir de perto o que está rolando aqui na feira. A gente vai ver de pertinho tudo que está tendo, a gente está vendo que tem variedade de roupa, tem alimentação, tem tudo. E eu convido você, nosso seguidor, a conferir de perto a feira aqui na Avenida Ayrton Senna. Vamos conferir com a gente. Estamos aqui agora com a Karen, que é mais uma empreendedora aqui da feira local da Avenida Ayrton Senna. E Karen, conta pra gente, qual a importância dessa ação aqui no seu bairro? Ah, é muito bom, é ótimo, é empreendimento maravilhoso, né, que o bairro estava precisando. É perfeito aqui, foi ótimo empreendimento aqui pra todos nós, né, que o desemprego está muito grande, então são coisas boas, né, que foi colocada essa feira aqui, a minha barraquinha de vários, né, muitos empreendimentos. Karen, agora pra gente fechar aqui com chave de ouro a nossa matéria, faz um chamado, convida a galera pra vir visitar a feira. Bora, galera, cuida aqui, ó, sábado, tá todo mundo aqui, ó, esperando por todos vocês, cuida. Sábado de 7 às 12 horas, estamos esperando por todos vocês. Fiquem agora com algumas imagens da feira local aqui da Ayrton Senna. Eu sou Carolina Viana para o Metrópole News. Fiquem agora com algumas imagens da feira local aqui, ó, sábado, tá todo mundo aqui, ó, sábado, tá todo mundo aqui, ó, sábado, tá todo mundo aqui, ó, sábado.